Minha promessa é maior que a minha dor. Diga comigo, a minha promessa é maior que a minha dor. Você sabe que tem horas que nós enfrentamos umas batalhas que, por algum momento, a gente até acha que nem tem mais promessa. Que Deus nem está com a gente. Quem já viveu isso? Eu já, várias vezes. Você fala, caramba, é tiro de todos os lados, velho. Toda hora que o telefone toca é uma notícia ruim. Quando o telefone toca, você diz, o que vai ser dessa vez? Eu fico imaginando Jó. Quando os empregados chegavam e falavam, ó, teus filhos estavam numa festa, veio uma tempestade, caiu um raio, matou. Os bois estavam no curral, veio um raio, destruiu. E quando alguém batia na porta, Jó falava, imagina, o que é agora? Pronto. Tem hora que é assim ou não é? E tem hora que as lutas são tão grandes, são tão terríveis, que nós achamos que não temos mais promessa. Agora, eu quero que você declare isso com as suas palavras, com a sua boca. Declare, minha promessa. Só quem tem promessa, declara. Minha promessa. É maior. Que a minha dor. Diga, minha promessa. É maior. Que a minha dor. Só vocês, um, dois, três. Minha promessa. É maior. Outra vez. Minha promessa. Agora, é o seguinte, foi um ensaio isso aqui. Você vai declarar bem forte, e depois você vai aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. No três. Um, dois, três. A minha promessa é maior. Minha promessa é maior. Aleluia. Valeu, ensaio. Agora, você vai declarar, vai aplaudir, e vai dar glória a Deus. Porque a sua promessa é maior. No três. Um, dois, três. A minha promessa é maior. Glória a Deus. Dá glória, dá glória, dá glória. Primeiro Samuel, capítulo de número 30, versículos de 1 a 4. Diz assim, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negebi e Ziglag e haviam incendiado a cidade. Preste atenção. Davi estava com seu exército em uma batalha, lutando pelo povo de Deus, guerreando pelo povo de Deus. Lá na batalha que eles estavam guerreando, eles foram vencedores. Eles foram vitoriosos. Mas quando eles estão vindo para casa, para a sua cidade, encontrar com a sua família, seus familiares, descansar. Quando eles entram na cidade, a cidade está incendiada. Eles chegam em casa, não tem ninguém. Nem mulher, nem filho, nem bens, nem bois, nada. Saquearam tudo. Tudo, tudo. Vamos continuar lendo o texto. Diz a Bíblia. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam. As mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram. Mas os levaram consigo quando o prosseguiram seu caminho. Ao chegar em Aziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade, o quê? Destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados fizeram o quê? Tem hora, meu irmão, que você tem que ir? Diga para o seu irmão, não tenha medo de chorar. Chorar não é sinal de fraqueza. Presta atenção. Chorar não é sinal de fraqueza. Há momentos que chorar é sinal de maturidade. Não segure o seu choro. Eu já vi pessoas chegarem no velório e falarem assim para o familiar. Não chora, não precisa. Deus sabe de todas as coisas. Não. No velório é hora de chorar. Pode chorar. E Davi, a Bíblia diz que ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Partiu de Deus escolher Davi. Você acha que Deus escolhe algum fracassado? Partiu de Deus a decisão de separar Davi para ser o seu rei, para ser o seu guerreiro, para ser o seu escolhido, para libertar Israel, para lutar pelo seu povo. A Bíblia diz que Davi e os seus homens, eles choraram. Você está ao lado de um homem? Diga, ei, homem, não tenha medo de chorar. Porque tem homem que tem medo de chorar. Se eu chorar, vão dizer o quê? Então Davi e seus soldados choraram em alta voz. Até não terem mais o quê? Até não terem mais forças. Versículo 5 As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas a Inoar, de Geséu, e Abigail, de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado. Davi ficou o quê? Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, aqui que está o segredo, você pode chorar, diga, eu posso até chorar, diga, eu posso até chorar, mas eu vou me fortalecer no Senhor. Davi chorou, sim ou não? Vocês estão aí? Davi chorou, sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Lá atrás está me ouvindo? Davi chorou, sim ou não? Porém, diga, porém, ele fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Você pode até chorar, mas você tem um Deus que te fortalece. Aleluia, 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 aleluia. Ei, e eu sei, o Espírito de Deus me fala que tem gente nesta noite aqui chorando na sua alma. Tem gente chorando, mas você pode até chorar. Mas é Deus que tem te sustentado e Ele vai continuar te fortalecendo. Você não será fracassado, você não será derrotado, porque você tem um Deus que te sustenta. Aleluia, aleluia, aleluia. Então Davi disse ao sacerdote Abiatá, filho de Ailimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatá o trouxe a Davi. Preste atenção, Davi era um rei. Só que ele reconhece autoridades. Você quer que Deus te sustente? Reconheça autoridades na sua vida. Davi não foi lá e pegou o colete sacerdotal. Ele não podia fazer isso. Ao contrário de Saúl. Saúl foi rejeitado por Deus. Na inauguração do seu reinado, na posse do seu reinado. Ele foi rejeitado por Deus, porque Samuel atrasou para uma reunião. O pastor Samuel atrasou, o profeta atrasou. E ele disse, eu sou o rei, eu sou o cara que sobressai, eu sou escolhido. Ele foi lá fazer o papel do pastor. Deus disse, por que você fez isso? Por que você fez isso? Eu te rejeitei. Você nunca mais, você não ficará perpetuamente no trono. Davi, sabendo da história de Saúl, ele chama o sacerdote para pegar o colete sacerdotal. Quando ele está com o colete sacerdotal diante do sacerdote, ele perguntou ao Senhor. Olha o que ele pergunta ao Senhor. O cara é guerreiro. O cara é vencedor. Ele veio de uma batalha, ele tinha tido vitória. Ele disse ao Senhor o seguinte. Devo perseguir este bando de invasores? Devo perseguir este bando de invasores? Aí ele pergunta. Irei alcançá-los? Irmãos, porque se você sabe que não vai alcançar, para que você vai perseguir? Para que você vai se cansar à toa? Para que você vai correr risco? Então ele consulta ao Senhor. Ele não saiu, banda voou. Tem muita gente que sai para a guerra, a banda voou. Quer fazer. Depois que a coisa está errada, que vem atrás do sacerdote. Depois que a coisa está errada, que vem buscar oração. Tem gente que se envolve em cada encrenca. Aí depois que estão no meio da encrenca, quer que Deus faça alguma coisa. Quer que a gente faça uma oração milagrosa. Não! Faça como Davi. Eu devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu a Davi. Siga-os. É certo que você os alcançará. E conseguirá libertar os prisioneiros. A sacada de Davi foi muito boa. Ele falou com Deus. Ele disse, Senhor, e aí? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Posso perseguir? Segunda coisa que nós aprendemos com Davi. Você precisa saber lidar com o povo. Diga, eu preciso... Fala para alguém que está ao seu lado. Eu preciso aprender a lidar com você. Você não é flor que se cheire não, meu irmão. O povo é cruel. O mesmo povo que aplaude, é o mesmo povo que manda crucificar. Tem o dito popular que diz que a voz do povo é a voz? É nada. Você acha que Deus ia mandar crucificar o filho dele? O mesmo povo que foi alimentado lá no deserto por pães e peixes que o Senhor Jesus multiplicou, semanas depois, estava mandando crucificar e soltar barrabás. Você entendeu? Estava mandando crucificar e soltar barrabás. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Mas você precisa aprender a lidar com o povo, a lidar com gente. Preste atenção. A Bíblia diz, nós acabamos de ler. Quando Davi chegou com seus soldados, os seus inimigos tinham saqueados, queimado toda a si. Inclusive a Bíblia faz questão de dizer que as duas mulheres de Davi. Cadê os homens estão aí? Diga glória a Deus. Duas mulheres era só naquela época, viu irmãozinho? Hoje é só uma, viu? Ele tem que cuidar dessa unha e não é fácil cuidar de uma. Não sei como os caras ficam arrumando dor de uma cabeça aí. Querendo mais. Nós precisamos aprender a lidar com o povo. Davi, as duas mulheres de Davi foram levadas. Os bens de Davi foram levados. A casa de Davi foi saqueada. A casa de Davi foi queimada. Estava todo mundo no mesmo barco. Mas os caras viram Davi chorando também. E mesmo assim se levantaram contra Davi. Queriam apedrejar Davi. Qual a culpa que Davi tinha? Me fale. Só que nesse momento também, a Bíblia diz. Que Davi não fica se lamentando com os caras. Praguejando, xingando não. Davi vai consultar ao? Uau. Davi vai consultar quem? Ao Senhor. E a Bíblia diz que ele consultou o Senhor. O Senhor diz, pode ir. Você vai alcançar. Você vai vencer. E a Bíblia diz que ele conquistou tudo outra vez. 1 Samuel 35 diz. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. A Ionã, a Inoã de Zezé e a Abigail de Carmelo. Que foram a mulher de Nabal. 1 Samuel 36. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o Senhor Deus. Preste atenção. Pessoas podem te inspirar. Pessoas podem te abençoar. Pessoas podem orar por você. Pessoas podem te orientar. Mas a sua fortaleza está no Senhor. O próprio Davi disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de onde? Do Senhor. Que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Então aprenda a lidar com o povo. Não é que os homens de Davi eram maus. Não. É que gente é gente, meu irmão. Naquela situação, Davi era o líder. Mas pode acontecer em outra situação que Davi estava sendo liderado. É igual você. Você está no comando. Mas amanhã você pode estar sendo liderado. E você pode ter a mesma reação que os liderados têm. Então gente é gente. Nós nunca sabemos muitas vezes quando vamos reagir a uma situação. Quantas pessoas dizem assim. Não. No dia que me assaltarem eu entrego tudo. Ah, você é louco, rapaz. Lutar pelo celular, por um carro. Até no dia que chegar a vez dele. O cara diz, passa a chave. Ele vai para cima, leva um tiro e morre. Você está entendendo? Então preste atenção. Nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Aprender a lidar com pessoas. E terceiro e último. Aprenda a lidar com o seu provedor. Quem é o seu provedor? Quem é o seu provedor? Aprenda a lidar com o seu provedor. O seu provedor vai permitir situações em alguns momentos para você recorrer a ele. Deus vai permitir situações. Não é para te destruir. Não é para te paralisar. Deus vai permitir situações para ver em quem você busca o socorro. Se é nele ou se é nos homens. Se é nele ou no seu potencial. Se é nele ou no seu currículo acadêmico. Se é nele ou na sua condição financeira. Quem é o seu provedor? Quem te sustenta? Quem é o seu Deus? A Bíblia diz que Davi rapidamente, depois que já chorou, não tinha mais força. Acabaram todas as lágrimas. Ele perguntou ao Senhor. Sabe irmãos? Às vezes a gente fica buscando orientação em tantas pessoas. E Deus está esperando você perguntar para Ele. Se você perguntar, Ele te responde. Fala para o teu irmão. Se você perguntar, Ele te responde. Aleluia. Sabe que horas que eu perguntei para Deus? Deus, quais as enfermidades que o Senhor quer curar hoje? Fala comigo. Ali, sentadinho ali. Fala comigo Senhor. E olha o que Deus fez. Todas as vezes que você perguntar para Deus. Ele vai te responder. Se alguém chegar para você e falar. Gente, eu não sei o que fazer. Você vai responder o que? Pergunte para o Senhor. Ele tem resposta para tudo. Ele perguntou. Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E olha a resposta do Senhor. O Senhor respondeu. Persiga-os. É certo que você os alcançará. E conseguirá libertar os prisioneiros. Conseguirá. Por último, não se desespere. Tudo que o nosso adversário quer é que você perca o controle da sua vida. Já viu pessoas que na hora do nervosismo falam um monte de besteira e depois ficam mortas de vergonha? Tem umas atitudes que não condizem com o perfil, com a palavra, com o que ele ministra, com o que ele fala. Então preste atenção. Você não pode se desesperar. Para toda situação na vida há uma saída. Para todos os conflitos e problemas na vida. Deus tem uma resposta. Não existe nenhum problema, nenhuma situação que não seja possível para Deus resolver. A Bíblia diz e nós declaramos isso. Que tudo é possível para Deus. Não existe impossível para Deus. Seja o câncer, seja a enxaqueca, seja o desemprego, seja um problema conjugal, seja uma dependência química, seja uma enfermidade, seja o que for. Deus tem resposta para todos os problemas. Ele é o nosso caminho. Ele é o único caminho à verdade e à vida. Ele disse. Então, diga para a pessoa que está ao seu lado. Não se desespere. Espere no Senhor. Mantenha-se fiel. Espere no Senhor. Mantenha-se fiel. E o Senhor respondeu. Persiga-os até ser... Persiga-os. É certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. 1 Samuel 30, 19 diz. Nada faltou. Diga comigo. Nada faltou. Nem jovens. Nem velhos. Nem filhos. Nem filhas. Nem bens. Nem qualquer outra coisa. Que fora levada. Davi recuperou. Uau. Davi recuperou. Está na tela. Davi recuperou. Davi recuperou. Você vai recuperar. Você vai recuperar. Declare. Eu vou recuperar. Tudo. Tudo. Tem gente que vem para Jesus. E acha que Jesus tem para ele só a salvação. Glória a Deus pela salvação. Melhor presente que o ser humano pode receber. Mas Deus tem muito. Mais. Ele vai recuperar o seu casamento. Você vai recuperar. Tudo. Tudo. Ah pastor. Eu aceitei Jesus já com 40, 50 anos. Quanto tempo eu perdi. Não. Você vai recuperar. Tudo. Amém. A Bíblia diz que Davi recuperou. Se Davi recuperou. Você também. Vai recuperar. Em nome de Jesus. Você crê. Diga glória a Deus. Amém. Lamentações 3, 22, 24 diz. Graças ao grande amor do Senhor. Que é. É que não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são o quê? Inesgotáveis. Renovam-se. A cada manhã. Grande é a tua fidelir. Digo a mim mesmo. A minha poção é o. Portanto nele porei a minha. Esperança. Aleluia. Salmos 42, 11. Davi outra vez. Ele diz. Por que você está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Tem hora que você tem que falar para você mesmo. Tem hora que você tem que chegar na frente do espelho e falar. Ei Isaac. Calma aí velho. Por que você está perturbado assim? Por que você está vexado assim se você é baiano? Por que parece... Entendeu? Você tem que falar. Calma. Ei. Minha alma. Eu tenho um Deus. Aleluia. Que cuida de mim. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Calma. Outras situações já aconteceram. Que eu pensei que não ia ter saída. E Ele me mostrou saída. Ele me ajudou. Ele foi comigo e eu venci. Eu vou vencer outra vez. Eu vou vencer outra vez. Não se desespere. Confie no Senhor. E para terminar. E para terminar. Se coloque de pé. Nós vamos orar em nome de Jesus. Entregando a sua vida. A sua situação. Essa circunstância. Esse problema. Nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia.